O IBGE divulgou uma pesquisa onde revela que o número de brasileiros que declara ter recebido diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental subiu 34,2% em seis anos. A Pesquisa Nacional de Saúde 2019 apontou que 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença. Em 2013, esse número era de 11,2 milhões, um crescimento de mais de 5 milhões de novos casos. As áreas urbanas registram a maior prevalência de casos de depressão do que as áreas rurais. O índice é de 10,7% e 7,6% respectivamente. Por regiões, o Sul e Sudeste aparecem com mais casos, com 15,2% e 11,5% respectivamente. Seguido pela região do Centro-Oeste com 10,4%, Nordeste com 6,9% e Norte com 5%. Em questões de gênero, as mulheres são as que mais sofrem com o quadro, 14,7%. Já os idosos, entre 60 e 74 anos, representam a faixa etária com maior incidência, 13,2%.